olá tudo bem bom dia boa tarde boa noite como vocês estão então mais um final de semana e hoje é dia de fazer live só que eu não vou fazer tá bom é porque eu não estou muito legal e eu preciso descansar um pouco né tô com um pouco de dor de cabeça e mal estar né então eu vou descansar tá bom bom é é o seguinte durante a semana se der não sei se vai dar porque eu estou fazendo outra blusa pra vocês tá bom então se der eu faço uma live vizinha pra vocês nem que força falar um oi tá bom então aqui a primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês é a postagem da semana vocês gostaram né se gostaram já deixa o comentário aí pra mim tá bom não esquece que eu gosto de saber se vocês gostaram de uma coisa assim da semana o que vocês não gostaram né e essas coisas assim é bom também saber né se você gostou se você não gostou é bom saber tá e bom a e toda vez que eu postar alguma coisa assim uma blusa que tenha partes né é sempre dá uma olhadinha na descrição tá bom porque às vezes a pessoa viu lá a parte 1 e não viu a parte 3 e ficou aquela confusão toda às vezes a pessoa assiste parte 3 não assiste a parte 1 aí fica me perguntando né é então sempre dá uma olhadinha na descrição tá bom porque lá eu deixo os links das partes tá bom e a pra quem tá se inscrevendo e pra quem já se inscreveu não esquece de clicar no sininho pra receber minhas notificações tá bom minhas postagens que eu né posso todo dia e o vídeo pra vocês tá não esquece porque às vezes você vê a notificação de um vídeo aí se você não clica no sininho você não recebe nada aí você quer ver a outra parte você acaba não vendo tá bom então é sempre bom ficar no sininho tá e deixa ver a é por exemplo eu posto lá uma blusa né aí as pessoas me perguntam como fazer pra tal tamanho eu acabei de postar e já me perguntam né como faz pra fazer tal tamanho aquele que você usou dá pra usar tal linha né e é esses detalhes todo né então espera eu terminar de postar porque normalmente é o seguinte pra mim é complicado porque por exemplo eu faço a blusa por exemplo eu faço a blusa né e é a primeira vez que eu tô fazendo então eu não sei né não tem ideia né eu tô fazendo pra mim a medida mas aí vai surgindo é as ideias na minha cabeça como você pode aumentar como você pode diminuir como fazer ali como mudar né tal coisa né como foi no caso da do cardigan que eu postei esses dias quer dizer esses dias não eu tô postando ainda nem terminei de postar ele ainda né então foi no caso do cardigan é eu fiz várias modificações né então espero terminar de postar porque normalmente no último vídeo eu sempre falo os detalhes né as dicas as explicações tudo certinho o que que eu fiz de diferente o que eu mudei porque eu mudei e essas coisas todas a casa todos os detalhes tá bom porque pra mim fica mais fácil porque é a primeira vez que eu tô fazendo a blusa é ou ainda eu não fiz então fica difícil pra eu responder né então muitas vezes as ideias vem depois né enquanto eu vou fazendo aí eu já fico sabendo mais ou menos tá bom então muitas vezes a pessoa me pergunta eu falo bicho eu não sei né eu não sei responder aí é meio complicado então deixa eu terminar de postar e depois vocês vêem a dica tudo mais tá bom por favor é bom aproveitando quero agradecer as pessoas que estão assistindo do começo ao fim né e mas só que ainda não tá 100% porque tem muita gente que não viu aquele vídeo né que eu pedi para assistir do comecinho ao fim tem muita gente que não viu né então ainda assistem as coisas pela metade meu vídeo da minha blusa pra vocês terem uma ideia da minha blusa aquela da manga flair em média não chegou a dois minutos né de visualização tem gente que tá assistindo só um pedacinho então o vídeo tá pequeno então se for pra por exemplo você tá com pressa aquela hora é melhor deixar pra depois né porque às vezes depois você esquece né então deixa pra ver depois alguma coisa assim tá tá bom se der pra assistir do começo ao fim pra estar me ajudando ok eu agradeço bastante de montão de coração então eu não sei se vocês lembram tá da minha blusa que é em decote ver que é feito com oito motivos né então que muita gente falou assim a eu quero passo a passo e não sei o que né faz o passo a passo né a blusa linda e tal então semana passada na minha live né a marilene ela fez uma doação pra mim de 100 reais pra eu estar fazendo a blusa tá então ela me deu 100 reais eu vou completar mais um pouco né pra poder comprar a linha tá bom e vou fazer a blusa tá bom pra vocês então eu tô fazendo uma blusa com essa linha aqui ó azul tá bom e depois é mais para o final do mês eu vou estar comprando a linha né e fazendo se caso eu não se não der pra eu comprar eu vou usar a minha outra linha que minha irmã me deu pra eu estar fazendo aí depois eu compro outra pra mim não tem problema nenhum não tá bom eu troco né se não der pra eu comprar eu faço com a minha linha que eu já tenho tá depois eu compro outra pra mim tá bom e então e aquela blusa lá é feito com oito motivos e eu vou deixar aí na descrição o vídeo do motivo tá eu vou precisar de oito motivos então vocês já vão fazendo uma de amostra pra quando eu for fazer a blusa você já né até o motivo aí prontinho tá bom então é só isso que eu vim falar né que o final do mês eu já vou tentar comprar a linha pra poder fazer a blusa se eu não conseguir eu pego uma linha minha que eu já tenho aqui em casa faço a blusa e compro outra pra mim pra repor né tá bom então é isso então gente é durante a semana eu faço uma live vizinha pelo menos pra falar um oi pra ver se tipo ai eu tô melhor e tudo mais eu tô com muita muita dor de cabeça né e esses dias eu tenho dormido muito ruim muito pouco né eu tô meio gripada fora minha alergia né minha alergia das mãos tá descascando tudo sabe ontem eu tomei banho fiquei lá esfregando assim pra tirar as peles né e tá horrível horrível né aí parece cascão sabe fazendo assim parece cascão tava tirando aí já pintei minha unha de vermelho olha só né vocês vão ver com unha vermelha essa semana tá bom depois vocês olham lá com mais detalhes eu fiz umas florzinhas né acho que dá pra vocês verem a florzinha que eu fiz coloquei coloquei umas bolinha também né nesse dedo também eu fiz aí fiz nesse então depois vocês olham lá tá bom então é isso gente beijos é um ótimo sábado pra vocês e fica com Deus e até daqui a pouco mais tarde né aí eu já posto outra parte da blusa pra vocês tá bom e já tá quase terminando falta mais dois vídeos a sexta parte que eu faço a manga e a sétima parte que eu falo sobre os detalhes tá bom então é isso beijos tchau até ótimo final de semana pra vocês